Fala aí galera, beleza? Six aqui novamente E galera, hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo de Dragon Ball Genovers Ainda na versão japonesa, né? Eles vêm só dia 24 que vai sair a versão PT-BR, inglês, enfim Bom, galera, esse vídeo aqui eu vou estar ensinando vocês a como liberar as sagas secretas, né? Do Bardock e também do Brawly, beleza? Eu já postei vídeo aí da campanha dos dois E vou estar mostrando pra vocês como liberar então essa parte secreta, né? Que depois você finaliza toda a campanha Você tem essa parte aí pra liberar também Vou mostrar aqui a minha mochila E mostrar aqui que você precisa desses fragmentos, né? São cinco no total E... ou as sete Dragon Balls aqui é pra outra coisa, né? Pra invocar o Heilong lá pra você fazer um pedido, é bem massa Ainda estou atrás das outras Bom, mas com todos os fragmentos aqui, galera Vou mostrar aqui pra vocês Vocês conseguem esses fragmentos nas missões paralelas, beleza? E mostrar aqui algumas, né? Por exemplo, você coloca pro lado Tá vendo que a missão ali dá um fragmento, né? Ali são a lista das coisas que a missão dá e tudo mais, né? Então você vai passando aqui, ó Você vai ver que tem os fragmentos, né? Então beleza, você vai atrás desses fragmentos E quando faltar um, mais ou menos Você tem que falar com o NPC Eu vou pra ele lá agora, né? Que é na parte ali das missões mesmo Do modo campanha E quando eu chegar lá, eu volto, beleza? Bom pessoal, tô aqui na parte, né? Que é onde a gente coloca as Dragon Balls ali Onde a gente vai fazer as missões da campanha ali E tem esse Recon aqui Que é o NPC, então, que você tem que falar Pra tá pegando o último fragmento Como eu já falei com ele Ele não tem mais, né? Mas depois você reúne quatro Por aí, você vem e fala com ele E depois, só voltar nessa parte aqui E falar com o Tranks Que você vai tá fazendo, então As missões do Bardock e do Broly, beleza? E assim liberando os dois também Pra jogar depois, né? Então tá lá, o Tranks tá ali É só falar com ele Que você, então, vai tá acessando Lembrando que tem que terminar o modo campanha primeiro, né? Tentando o Demigrant lá no final Pele, galera Então é isso Que eu queria mostrar pra vocês Um grande abraço Vocês tão vendo ali Que eu tô com a botinha do Broly, né? Depois, aí, libera missões paralelas, né? Aí, ó Botinha dele ali, ó Bem massa Então é isso aí, galera Valeu aí por ter acompanhado mais este vídeo Qualquer dúvida aí Que vocês tenham sobre o jogo E gostariam de saber Mandem aí nas perguntas Que eu posso tá fazendo algum vídeo Sobre o tema sugerido, beleza? Falou, então Fui! Fui!